Olá, youtubers e espectadores, tudo bem com vocês? Aqui é o Lee, seja bem-vindos a mais um vídeo do canal Agrega Tudo! Gente, hoje eu quero fazer um desafio. Olha só a minha juba de leôncio. Olha isso aqui como é que tá, gente. Ó, tudo espichado aqui. E, né, vocês nunca me viram com o cabelo desse jeito, né? Pra trás, assim. O que acontece, gente? Como a gente tá passando por essa situação aí, todo mundo sabe, todo mundo tá passando, né? O mundo inteiro, todos nós estamos passando momentos difíceis, né? Eu corto o cabelo aqui em casa mesmo. Eu ensinei pra Patrícia, né, como cortar o cabelo. E aí eu vou mostrar pra vocês, pra ver se vocês aprovam ela cortando o meu cabelo. Ninguém é profissional aqui, tá? Mas na minha época que eu fiz curso de cabeleireiro, eu ainda tenho aqui alguns equipamentos e eu acabei ensinando ela a cortar o cabelo. Aí vamos ver se ela consegue aí esse desafio. Então, se você puder, arrebenta o dedo no like. Se inscreve no nosso canal se você ainda não for inscrito. Acione o sininho de notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Beleza? Bora pro vídeo. Então, pessoal, aí agora vamos ver se a Patrícia consegue cortar o cabelo aqui. Cabelo não, né? Essa juba de leões. Olha o tamanho disso, gente. Oi, gente! O que vocês acham? Vocês acham que eu vou conseguir? Olha só a situação do homem, ó. Olha os pelinhos aqui da minha sobrancelha, tudo saltando. Ela vai tirar tudo isso aqui, ó. Vai tirar esse bigode aqui do meio, tá vendo? O monocelha, né? O monocelha. Esse bigode na testa, vai tirar. Vou dar uma paradinha na barba, de leve, né? Porque eu não vou tirar ela por enquanto. E é isso aí, gente. É isso aí já é com ele, gente. Só vou cuidar do cabelo mesmo. Do cabelo e das minhas coisinhas aqui, ó. Que eu não enxergo, que você vai arrancar tudo depois. Vamos dar início, então? Lembrando, gente, que desde... Antes mesmo de começar a pandemia, né, mano? Bem antes, mais de dois anos. Bem antes de começar a pandemia. Eu já tinha ensinado pra ela como cortar com a maquininha, hein? Só o pezinho, assim, que ela não acerta muito bem às vezes, né? Mas fica bom, né, Norma? Pra questão de não ter que gastar, não ter que pagar pro cabeleireiro. Fica bom. O cabelo fica bom, sim, tá? É verdade. Então, gente, eu vou usar esta bela maquininha aqui. Que tem milhões de anos, né, meu amor? Essa maquininha aqui ele tem, gente, desde quando ele fez um curso de cabeleireiro. Olha só. Gente, eu vou utilizar aqui o pente número 3. Que eu vou tirar toda essa juba de leôncio do maridão. E depois eu vou fazer um outro serviço aí no cabelinho dele. Vai ficar muito bom. Só lembrando, gente, que eu tenho um problema de psoríase, né? Olha aqui na minha testa, ó. Tá até sangrando, ó. Tentei tirar a casquinha aqui. Por que que acontece isso? Porque quando o meu cabelo fica muito grande, essa psoríase, ela taca mais. Vamos começar. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto